Fala pessoal, meu nome é Danilo Sato, bem-vindos a mais um quadro E-Pet aqui na TV Cultura Litoral. Bom, hoje a gente vai falar de dois animaizinhos que é muito comum da gente atender na rotina clínica, tá? Porém, um deles, infelizmente, a gente não pode ter legalizado aqui no Brasil. Como a gente pode ver a diferença aqui desses dois animaizinhos, que é a tartaruga tigre d'água, ou caga do tigre d'água, ou a tigre d'água brasileira, ou a tigre d'água americana. Como a gente pode ver aqui, a brasileira, que é um animal silvestre, quando elas são filhotinhos, elas são mais esverdeadas. E aqui a gente tem uma faixa amarela, que posteriormente, quando o animal ficar mais adulto, ele vai ficar mais escuro, mais alaranjado. Como a gente pode ver aqui também, na americana, que é exótica, são bem parecidas quando são bem filhotinhos, porém, a americana, ela tem aqui, que a gente chama da orelha, da cor vermelha, tá? Então, esse animal exótico, e esse animalzinho aqui, a gente não pode adquirir ou ter aqui como pet, tá? Se esse animal é criado como pet, infelizmente, ele veio de tráfico dos animais, tá? E aí, como a gente pode ver nas próximas fotos aqui, quando esses animais crescem, como eu falei, eles ficam um pouquinho diferentes. Então, a americana, ela continua com a coloração aqui da região próximo da orelha, da cor vermelha, enquanto a brasileira, que é o que a gente pode ter aqui no Brasil como pet, ele fica mais alaranjado, mais amarelado, tá? Isso vai depender também o tom, a tonalidade dessa cor, de acordo com a alimentação do animal, tá bom? E lembrando que, por ser um animal silvestre, a tigre d'água brasileira, ela precisa ser adquirida em criatórios ou lojas autorizadas pelo órgão ambiental. Então, resumindo, a tigre d'água americana, a gente não pode ter aqui no Brasil como pet, e a brasileira a gente pode, desde que a gente adquira esse animal em criatórios ou lojas autorizadas a revender esses animais, tá certo? E para mais dicas, mais informações sobre animais silvestres e exóticos, acompanha a gente aqui no quadro E-Pet, na TV Cultura Litoral, toda quinta-feira, às 4h45 da tarde.